Música 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 Cadê o câmera? Vem aqui o câmera Corre aqui Música Eu vou mostrar os truques que eles tem para poder enganar a gente Música 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 uma partitura. Isso aqui chama-se colo. Agora, vamos ver se eles são bons aqui mesmo. Quero ver. Pode começar. Vai lá. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um bolo de passarinho. Eu levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisa. Eu quero ver o meu canto sozinho. Eu quero ver o meu canto. Eu quero ver o meu canto e eu quero ver o meu canto. Vai lá. Aplausos, irmãos e irmãs. Se eles quiseram do jeitinho que eles se vêm. Gozzi, parabéns pra vocês. Bom, agora vocês vão tocar um pedacinho de cada música que tiver aqui. Começa com essa. Faz em dó maior. Do jeito que eles se vêm. do jeito que eles se vêm. Parou, 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 parou. A próxima, essa aqui. Pode pegar depois aqui, por favor. Mostra aqui a música. Isso. Dia de formatura. Deixa eu ver. Se ele perguntar. Se meu filho hoje me perguntar. Onde estava a paz? Onde estava a paz? Parou, parou, parou. Vamos fazer a próxima. Deixa eu ver. O que é que eu sou sem Jesus? Isso aqui é uma clave de sol. Isso aqui. Vai lá. Faz essa parte. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? No dia em que eu saí de casa. Vamos lá. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL